Jornal da Manhã. 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 qualquer faça, o domingo que vem vê o que dá, mas vai ficar bem difícil pra ele infelizmente. Agora, no Prisma Coque, por exemplo, você essa semana intensificou, fez o famoso intensivão com os candidatos ao Enem, inclusive quem era quem não é aluno Prisma e que queira participar, teve a oportunidade ou seja, que quisesse participar. Agora nós temos uma semana nova começando aí vai ter um intensivão pra tratar da próxima prova ou não vai? Sim, vai começar amanhã, a gente não pode parar não, né amanhã começa uma nova semana de revisão, um novo intensivão visando as provas da semana que vem. Então o aluno Prisma Coque já está totalmente engajado recebemos alguns alunos de fora, que agora não são de fora mais, são nossos alunos também e você que você que está fazendo o Enem, não está nos ouvindo mais, mas você que é pai de alguém que está fazendo o Enem, que é familiar, amigo ajude a divulgar pro aluno que interessar que estaremos portas abertas lá no Prisma, pros alunos que forem fazer o Enem semana que vem, que desejarem fazer essa preparação intensiva conosco nos conteúdos de física, química, biologia e matemática vai ser muito legal. Aquele que, poxa, está fora da escola há muito tempo e que a pessoa que está nos ouvindo agora conhece e vai dar essa dica pra ele, é interessante ele participar de uma modalidade dessa? Tipo, ele não vai chegar lá e vai ficar meio perdido em meio aos demais que já estão meio que concatenados com o sistema? É, com certeza, pode ser que ele fica um pouquinho perdido, mas é importante ele fazer essa preparação porque o que ajudar já está valendo, né? Pode ser que na aula de física ali a gente fale um tanto de coisa, ele consegue absorver 50% e os 50% que ele absorveu é o que caiu, então virou 100%. Então não dá pra você filtrar e fugir dessa necessidade. É importante fazer uma preparação mais intensa nessa reta final. Os nossos alunos do Prisma, a gente procura sempre oferecer desde os alunos do Max Enem como do Ensino Médio até os alunos do Ensino Fundamental 2 quando entrar no sexto ano a gente já tem a preocupação juntamente com o sistema COC que é nosso parceiro há 10 anos e com o sistema Bernoulli que é nosso parceiro desde 2014 fazer essa preparação com eles desde o Ensino Fundamental até o Max Enem. Certo. Renato, pra finalizar muita gente escuta falar em Enem e tal talvez muita gente está nos ouvindo agora e pensa, poxa, pra que serve esse Enem? Renato, você como professor o que que o candidato que passou por uma prova ele pode utilizar o resultado do Enem? Onde? É, o Enem a ferramenta mais importante dele é como acesso ao as universidades de escolha dele a maioria das universidades hoje estão vinculadas ao SISU que é o portal do governo e ele pode usar a nota do Enem pra entrar sem vestibular entre aspas, já fez o Enem que é um vestibular, né? no curso que ele pretendeu. de certa maneira isso é um avanço na nossa sociedade por quê? porque o aluno hoje ele fez uma prova então pelo portal do SISU ele vai ver onde que ele onde que ele conseguiria entrar e ele pode escolher ou não entrar naquela universidade o que antes não acontecia, né? antigamente você faria o seu vestibular naquele lugar às vezes você foi bem mas não deu pra entrar ali e na outra do lado poderia ter dado isso aconteceu comigo quando eu era aluno, inclusive mas não é só essa a função do Enem, né? o ProUni, né? ele exige que o aluno tenha feito o Enem a certificação do ensino médio o governo suspendeu por enquanto essa não está sendo uma das funções do Enem mais mas o ProUni e o SISU são os mais importantes bacana Renato Nunes diretor do Prisma Coac participando conosco olha, falamos em nome de Opel Construtora está lançando um novo conceito em qualidade de vida no centro de patrocínio Opel Roma é o mais novo empreendimento que conta com apartamentos de 156 metros quadrados e coberturas duplex de 261 metros quadrados com opções de 3 ou 4 suítes varanda, gourmet com churrasqueira e suíte master com banheira de hidromassagem conheça o escritório da Opel Construtora ali na rua Bernardo Guimarães 265 sala 202 no centro telefone anota aí 991-11-9955 ou 991-11-9955 mas é o anel mesmo é só pra você frisar tá bom? a lei saúde é coisa séria e vem sempre em primeiro lugar por isso farmácia nacional oferece o que há de melhor pra você e toda a sua família procedência variedade estoque preço baixo todo dia confira na farmácia nacional você paga menos ainda é isso mesmo aqui a gente cobre qualquer oferta em medicamentos vem pra nacional você também faça você também o seu pedido através do entrega fácil nacional 3832 mil farmácia nacional faz muito bem tolipas flores e companhia tem uma linha completa em presentes com produtos exclusivo watch canecas garrafas caixas de presentes cartões embalagens cestas de café pelúcias chocolates flores e buquês especiais tolipas flores e companhia governador voladares 977 ao lado do correio central papelaria risco e rabisco a casa do estudante em patrocínio papelaria para lá você tem tudo para o seu escritório enfim para a empresa já com várias novidades para 2018 agora com a direção da vanessa papelaria risco e rabisco ali na governador voladares 1020 em frente ao correio central colégio prisma cor que garanta já sua vaga para 2018 vale com 30% de desconto na matrícula já agora em novembro prisma cor ensino fundamental e médio mais informações você pode ligar amanhã 3831 9135 e é claro você vai sair na frente sempre difusora 95 ENEM 2017 na difusora 95 tá ligado tá informado tudo